O deputado Giovanni Queiroz é relator da CPI do trabalho escravo na Câmara dos Deputados. Para ele, é preciso, antes de mais nada, definir o que é realmente o termo trabalho escravo. Nós precisamos primeiro qualificar bem o que é trabalho degradante, o que é trabalho análogo ao de escravo, para depois enquadrarmos alguém nessa situação. E quem estiver enquadrado nessa situação tem que ter a penalidade máxima que o país possa dar a um cidadão, que é a exploração do ser humano. Em condições análogas de escravo. Portanto, o que nós precisamos primeiro é definir o que é trabalho escravo. Porque hoje, pela exorbitância dos auditores fiscais do trabalho, em situações as mais diversas, por qualquer razão até, até por uma cama com colchão menos de 8 centímetros de espessura, ele é considerado uma situação constrangedora e por isso é uma situação análoga de escravo. Isso é um absurdo, são exageros que o Ministério do Trabalho tem praticado por instruções normativas internas. Mas aqui estamos a ouvir depoimentos, inclusive de visitas de deputados nossos em São Paulo, em fábricas de roupas, não é? Onde encontraram situações as mais degradantes. 15, 16 horas de trabalho contínuo, sem as mínimas condições de ambiente de trabalho e assim por diante. São os auditores fiscais de São Paulo que permitem que se escravivem bolivianos, paraguaios ou próprios brasileiros nas fabriquetas inúmeras da cidade de São Paulo. Ou da cidade do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ou de qualquer outra grande cidade. Então, nós temos que primeiro responsabilizar o próprio Estado, que não cumpre a sua obrigação. Não é para depois, então, ampliarmos essa responsabilidade para outros setores.